Sousa Gomes, António José Gagnão e Dionísio Mendes, a direcção da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, reagiu em conferência de imprensa de 7 de agosto ao churrilho de críticas da conferência de imprensa de Moita Flores. Em causa, as acusações do Autarca de Santarém durante o anúncio de fundos comunitários para o saneamento no Conselho. Os autarcas da Comunidade da Lesíria esclareceram e continuam a lamentar a saída de Santarém do processo conturbado das águas do Ribatejo por decisão própria e para além de refutar outras acusações, foi sublinhado o desconforto pelos termos menos próprios e insultos utilizados por Moita Flores. Mostrar a sua má educação atingindo a ordinarice, é preciso dizê-lo, quem estiver atento às suas declarações não pode julgar de outra maneira. De facto, consideramos profundamente lamentável, portanto, numa personalidade que deveria ter, ou que já deveria ter aprendido a relacionar-se com os outros, marcando as suas diferenças. E como disse o Presidente, nós não temos nada contra Santarém e a sua população naquilo que são as decisões dos seus órgãos autárquicos, que respeitamos inteiramente, portanto, Santarém decidiu sair deste projeto, projeto águas do Ribatejo, e, portanto, foi uma decisão que, por nós, inteiramente respeitada. Que lamentámos, mas foi por nós inteiramente respeitada. Para os autarcas não restam dúvidas, as acusações de falta de transparência e de falta de competência, imputadas ao Administrador-Delegado, António Torres, resultou na criação de um bote expiatório para a decisão de abandonar o projeto águas do Ribatejo. O Administrador-Delegado da Comunidade Intermunicipal, que tem preparados os dossiês das candidaturas das águas do Ribatejo, e alvo de todos os reparos, não tem dúvidas. No caso de Santarém, se se tivesse mantido nas águas do Ribatejo, eles tinham no estudo de viabilidade cerca de 14 milhões de euros de redes de esgotos para fazer. Com a nossa segunda candidatura aprovada, esses 14 milhões teriam sido, obviamente, compartilhados, e, portanto, Santarém teria obtido mais 9 milhões, ressomados aos 6 que tinha, neste momento tinha 15 milhões. E também dizer que se Santarém não tivesse, portanto, tomado a opção comum e é legítima, neste momento teria, portanto, o saneamento básico feito praticamente para o Conselho inteiro, tal como o Sr. Presidente da Câmara de Santarém o disse numa reunião de Câmara, que, portanto, entrava nas águas do Ribatejo, quando foi a dar a justificação, e que, portanto, até 2009, meados de 2009, teria o saneamento básico no Conselho todo feito. O que se veio a verificar é que só, portanto, se fez o saneamento da pova de Santarém-Verdelho e que foi uma obra lançada pela CUP. Foi feita a rejeição de que tenham sido forjados documentos que originaram a perda de fundos de coesão para Santarém. Foram prestados outros esclarecimentos complementares, mas de todo o importantes, segundo os dirigentes, para a compreensão do polémico processo. Desmontar algumas situações, Santarém nunca ia alienar 30 milhões de património nas águas do Ribatejo, ia só entrar com 3 milhões de capital em espécie. Efetivamente, Santarém meteu uma ação em tribunal, mas não foi contra nós, foi contra o Ministério do Ambiente, meteu uma providência cautelar para travar a reprogramação, que dizia que tinha direito às verbas, perdeu essa providência cautelar, portanto, o juiz do Tribunal de Leiria analisou o processo e, portanto, deu razão ao Ministério do Ambiente em ter aceitado a nossa reprogramação. Nós nunca dissemos, nem nunca o fizemos, e tenho aqui documentos que posso mostrar, para dizer que as águas de Santarém, que Santarém tinha saído da CUP, o que nós dissemos é que Santarém tinha abandonado as águas do Ribatejo. Nunca, e tenho aqui papéis escritos sobre isso. Quanto a eventuais irregularidades abordadas por Moitaflores, António Torres lembra que são realizadas múltiplas inspeções ao longo da gestão das diversas candidaturas comunitárias. E, portanto, negociámos com o vereador Ramiro Matos, na altura, a repartição das verbas do CREN, nunca houve problema nenhum. Fazemos aqui a gestão de três quadros comunitários de apoio com todas as inspeções de IGFs e GATs, Tribunal de Contas Europeu. Desde 1994 até hoje não foi encontrada qualquer ilegalidade. Os contratos de FEDER das contratualizações têm sido fechados com relatórios finais aprovados nas CCRs respectivas e também por Bruxelas. Outra questão abordada foram os diferentes tarifários praticados numa e noutra realidade. Os números falam por si, a água é mais barata nos municípios associados. As águas do Ribatejo têm uma tarifa única para os seis municípios e que essa tarifa é mais baixa do que a atual praticada pelas águas de Santarém. A poupança dos municípios de Santarém, se estivessem, se a sua câmara estivesse no projeto de águas do Ribatejo, em tarifário, seria neste momento, para quem consome 5 metros cúbicos de água, de 42%. Em 10 metros cúbicos de água, 28%. Em 15 metros cúbicos, de 25%. Atualmente, a CMLT tem em execução, ou concluídas, obras no valor de 22 milhões de euros. Estima-se que até ao final de 2009, estejam adjudicados 40 milhões de euros de obras para saneamento num verdadeiro pacto ambiental com a região e em harmonia com as tarifas cobradas. Temos, em termos de obra, em execução de investimento aprovado, níveis que põem a nossa região ao nível das melhores da Europa. Nós, como sabemos, temos o abastecimento público de água muito perto do 100%. Apenas alguns casais isolados poderão não ter água tratada. E, em termos de tratamento de saneamento, vamos atingir níveis muito próximos, o que nos satisfaz a nós, enquanto autarcas responsáveis, e nos orgulha ao nível do país em geral e até da comunidade europeia. Os autarcas devolveram a Moitaflores o epíteto de Cacique More, sublinhando as características autoritárias que, ao longo do seu mandato, ficaram bem patentes com os seus variadores e instituições. Foram formulados votos, no entanto, pela população de Santarém, para o melhor sucesso a Moitaflores em concretizar o resto da candidatura ao saneamento, uma vez que precisa atingir 18 milhões de euros para então escolher o parceiro privado e viabilizar a sua empresa, Águas de Santarém. Como última nota, a direção da comunidade informa que as águas do Ribatejo não precisam de parceiro privado, enquanto Santarém terá de alienar capital e património para constituir a empresa. Legenda por Sônia Ruberti